Elevou a carga de exigência física do Santa Cruz. Segura. O fôlego que o treino é pesado. Troca. De expressão, porque cara feia não vai adiantar nada. Esse é Jailton Sintra, o preparador físico do Santa Cruz. Ou, como os jogadores costumam apelidar, o Carrasco. O trabalho dele, acho que é interessante, muito bom. E quanto a isso, o Carrasco, acho que... Não, é tranquilo, é tranquilo. Quando termina a série, basta ver o alívio dos jogadores. Apesar do sofrimento, sabem que é para o bem. É bom, né? A gente vive numa sequência de jogos muito forte, né? E agora a gente vai ter tempo para trabalhar a parte física. E semana que vem também a parte técnica, né? O Carrasco acha exagerado o apelido. E vem notando a melhoria no condicionamento físico do grupo. Principalmente aqueles atletas que vêm de departamento médico, né? Essa parada foi muito importante. Você vê que hoje, praticamente, a grande maioria dos jogadores já estão inclusos. Fazendo os trabalhos específicos, mas com o trabalho também conosco. Então, essa parada foi benéfica justamente para esse pessoal que estava no departamento médico. É uma tortura que mais tarde vai se transformar em alegria para a torcida tricolor. Tem o sacrifício, sim. E no final de tudo, o que é importante é ter a alegria final. Que é chegar aos objetivos atingidos. Então, tudo isso faz parte para que lá na frente, nos jogos, eles fiquem de uma forma mais tranquila para exercer sua profissão. E no final de tudo, o que é importante é ter a alegria final.